Manuela Moura Guedes e Judite Sousa chegaram a ser as melhores amigas, relação que passou para os filhos de ambas, Francisco e André, que eram-lhe com carne. Mas com o tempo Moura Guedes e Sousa foram-se afestando e a amizade vive agora uma fase complicada, depois de uma nova zanga. A procuradora da CIC conta tudo, ao pormenor, numa entrevista à TV Guia, assumindo que já não fala com Judite Sousa, que chegou a criticar a posição de Manuela e Muniz por ter alegadamente transformado a morte trágica do filho, André Sousa Bessa, num festival mediático. Ela está a ser muito injusta, inclusivamente com meu marido, reja agora Judite Sousa. Não quer falar sobre isso. Espero que ela esteja melhor e que as coisas já estejam mais saradas. As pessoas fazem as suas escolhas. Acrescenta. A única coisa que fiz foi tentar ajudá-la. Fui lá a casa e, inclusivamente, tentámos mesmo apoio médico para ela. Fizemos o que era possível. Não lhe desejo mal nenhum. Espero que esteja melhor e gostava muito, muito, muito do Ambré. Não digo como um filho, porque os filhos são filhos. Mas ele era quase como um filho, explica Manuela Moura Guedes. Mas a Zangas tremou-se após a morte de Medina Carreira, amigo de ambas. Moura Guedes foi convidada para ir falar do economista à TV, mas Judite lhe opôs-se. Sem êxito. A este regresso é aquela luz de baixo. Um dia fui à TV para falar do Medina e a Judite não me falou. Ao início até pensei que não era ela. Começa por dizer. Estivemos a meio metro uma da outra. Fiquei admirada porque me ia dirigir a ela e percebi que baixou a cabeça. Explica. Depois vim a saber que ela não me queria lá. Uma descoberta que a deixou muito magoada. Fiquei admirada.